O escritório é meu, certo? E os clientes chegam no escritório, eu quero falar com o Bira. Quero falar com o Bira. E nos dias dos meus atendimentos, eu atendo 80% do mês. Ou seja, os demais dias têm advogado no escritório. E eles não querem, eles querem o Bira. O que eu faço para mudar? O que eu estou fazendo hoje, por exemplo, eu estou treinando. Mas não é só isso, não vai funcionar. Tem duas etapas aí. Primeiro é o público que já te conhece e o público que não te conhece. O que não te conhece vai ser atendido por um outro advogado. E daí você tem que fazer tração de quem não te conhece. Quem te conhece, às vezes uma cidade pequena, todo mundo te conhece. Daí eles vão querer ser atendidos por você. Pode falar. Mas é que tem um problema. Só que muitas vezes, essas pessoas que não me conhecem, chegam por indicação. Eu quero falar com o Bira. Aí o Bira tem que se virar nos 30. Então vamos lá, Bira. Já resolvendo essa questão. Pensa o seguinte. O Ivo Pitangui, falecido Ivo Pitangui, não era ele que atendia todo mundo. O advogado que eu conversei não era ele que atendia todo mundo. Já tem muita gente que já resolveu essa questão. Tem um processo. Eu vou te dar algumas dicas aqui, mas o processo é mais longo. O primeiro é empoderamento dos outros advogados. Primeira coisa. Só que de todos, não de um. Porque se você der muito poder para um, ele sai em outro escritório dele. Quando você dá muito poder para vários, o poder se dilui, você continua sendo a chave. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aumento de ticket médio. A tua hora fica três vezes mais cara do que a hora dos outros. Terceiro, parte do processo você entra. Só que o restante, os outros advogados é que cuidam. Então, por exemplo, eu fui num consultório de um amigo meu. E ele médico, já era um médico super renomado. Eu fui lá, ele me chamou e tal. Mas ele me atendeu, porque eu era amigo dele, eu sou amigo dele. Só que depois, Conrado, agora você vai passar pelo fulano. O fulano é incrível. Ele é muito melhor do que eu nessa área dele. Daí eu fui para o fulano com o fulano empoderadíssimo. O fulano me atendeu. Aí depois eu fui para o Beltrano. Aí ele foi lá na sala. E aí, Conrado, tudo bem? Está sendo bem cuidado? E, cara, esse cara aqui, ele é... Cara, esse cara... Eu não vou falar na frente que ele fica envergonhado. Mas ele é... E pá, 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 pá. Falei, nossa, cara. Esse cara é realmente... Ele é incrível. É, ele é incrível. Conrado, então depois você passa na minha sala que eu quero falar contigo. Ele foi embora. Ele fez isso com todos os pacientes que estavam lá na clínica dele naquele momento. Então, existe um processo para você passar o bastão. Isso aí chama passagem de bastão. Desde a empresa familiar que o pai passa o bastão para o filho, isso vem acontecendo. Já resolveram esse problema. Já resolveram. Tem processo para isso. Tá bom? Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio. Então, se você quiser fazer um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio,